Tá bom, mano. Vamos pegar os negócios e meter o pé só pra cobrir a cota mesmo e não morrer, cara. Cara, no escuro do cara! Caralho, que susto, porra. Fala fraco, porra. Cara, ligou o f***. Pera aí! Era o... uma bola. Porra, peguei um molde de biscoitos aqui, cara. Caralho, borra. Já vamos ter sobremesinha quando a gente chegar. É, pô. Calma, cara. Caralho, 429, porra. Comprar uma Voyage. Caralho, dá pra comprar a Hilux isso aí, velho. Dá, três salgadas e uma Voyage. Vou comprar umas coisas nada a ver, a gente vai morrer mesmo, perder tudo, então f***. Ah, mano. Aí você tá de brincadeira com a minha cara. Agora f***, velho. Agora f***, velho. Que porra é essa? Ah, é um negócio ali, tá tocando, cara. O cara apanhou e comprou uma Vitrola, mano. Tô tampando pra 1.407. A mesa. Acho que ele não gostou muito, não. Tá a mesa no lugar que não atrapalha ninguém. P***. Alô, alô. Tá dormindo? Tá dormindo? Ventilador tá chegando do lado errado. Tem agora nada perto de vocês. Um positivo operário. Tem o quê? Responde, viado. Tem o quê perto da gente, cara? Não, tô falando que não tem nada perto de vocês lá no vaso. É... A gente entrou e botou o Daryl no chão, o radar aqui. Não sei se você tá com um bagulho espanhol. Caralho, que porra é essa? É uma ideia. Dá mesmo. Ô, Soraya e o Carioco, tem alguma informação pra gente aí? Ah, até o momento eu tô tranquilo. Você descobriu como é que faz pra usar o... Mamila, amei. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ah! A direita da onde vocês estão olhando? Esquerda, perdão. Esquerda! Esquerda, entendeu? Ah! Cuidado que tinha um bicho aí perto. Atrás, Diego. Atrás, Diego. Atrás, Diego. Minha visibilidade no mapa tá uma merda. Tem inimigo em volta de vocês, tá? Fudeu, 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 fudeu. Porra, não dá pra andar de noite, cara. Tá escuro, minha desabilidade tá horrível. Renan, tem alguma coisa te perseguindo. Calma, calma, pera aí. Fecha a porta, caralho! Cadê o Diego, pera aí? Cara, acho que o Diego faleceu, viado. Cara, eu posso ir te guiando, mano. O que tu acha? O Diego tava com o que toque. Ah. Não tem outro. Aí é foto. Cara, tu não conseguiu trazer nada, mano? Nada. Não, pô, porque o Laminop... Tio já caiu atrás mesmo. Se aparecer o demônio... Tem uma chave aqui. É, eu não vou pegar agora, não. Caralho. Tem uma pereta do lado da chave. Pelo menos tem duas atadas aqui. Caralho. O que que era? La criatura, porra. La criatura, porra. Caralho, tá vindo, porra. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ele tem medo de luz, ele tem medo de luz, ele tem medo de luz. Ele tem medo de luz. Israel, la criatura. Você tá verificando pra ver se você... La criatura, la criatura, la criatura. Caralho, que criatura é... Completamente desagradável, mano. Não, não é pra olhar pra ele. Ele tá correndo, ele tá correndo. Corre, 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 corre. Morri, morri. Morri, adeus, Diego. O que é? Achei servidor do Ragnarok online aqui. Ele veio correndo... Ele tava aqui do outro lado e veio correndo na nossa direção. La criatura, moleque! Onde, onde? Na tua frente, porra. Ah, remote, controle remoto. Mas dá pra apertar ele, deve ser... Ah! Criatura. Cabe seguir? Diego. Sala background, caralho. E eu tô começando a ficar... Israel, la criatura, la criatura, Israel! Você lembra onde é que é a saída? Lembro. É por aqui. Ah, la criatura! Porra, vai tomar no cu! Calma, não olha pra ela. Olha pra mim, eu toque. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, tudo bem. Ele só é tímido. Cara, a gente tem que ter uma maneira de achar a saída melhor, cara. La criatura, la criatura! Caralho, nem fudendo, mano. La criatura, porra. Pô, não tem como, cara. E a saída? E a natureza implacable? Caralho, a natureza é completamente implacável, desagradável! Puta que pariu, a sua fudela. Oh, no! Dead forever! Que merda, cara! Esse lugar é merda de novo! Ah, cara, muito atchourola, não tô entendendo nada. É aquele bagulho que joga um jogo rapidão, que faz ele ir rapidão, que pega assim e entra na parede, sabe, então... Ah, não! 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 Caralho, só pelo opt-talk que eu peguei. Traz, sai pra mim, cara. Ligou o opt-talk, hein? Ah, é uma aranha. Ah, é uma aranha. Ah, é uma aranha. La criatura! La criatura! La criatura, porra! Beleza. Acho que eu descobri, mano. Eu acho que o Diego morreu. Nossa, estou de brincadeira, né? Você vai chegar onde está o corpo do Diego aí? Eu não sei nem onde que eu estou. É... É... Steam leak. Não dá pra enxergar nada. Avança pra frente e quando você puder entrar à sua direita, você entra. Eu estou olhando pra uma parede. Qual é a minha frente? Você está olhando pra parede. Vira 360 e anda. Vira 360. Se eu fizer 360, eu vou continuar olhando pra parede, Israel. Beleza, o cara entrou no aninho da aranha. Esse aranha está morto. Nossa. Aí, Israel. Israel. Israel, tem muito barulho, Israel. Por favor. Israel. Calma, cara. Estou tentando te pegar a roda. Ele está vindo, Israel. Eu tenho que ir embora. Me ajuda. Parece um motar, né? Ele está aqui, Israel. Falando merda. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está se foder. Ele está dançando. Israel. Ele está se foder, caralho. Caralho, que porra de barulho é isso, velho? Israel. Caralho. Foda-se. Não vai me dar, Israel. Caralho, meu penão morreu, velho. Está fudido, mano. O cara ligou o Bluetooth no fone, velho. Caralho, mulher. O cara está no inferno, porra. O cara está no inferno. O cara está no inferno. Ajuda o cara. Caralho, moleque. O cara está no inferno. 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 Cara, vai se fuder. Mano, o jeito que o Renan morreu já. Vocês se fuderam tava muito engraçado, porque o Jael tava parecendo montar. Peraí. Você foi buscar seu pão, seu filho da puta? O cara cobrando o outro ao fim, na minha frente. Cara, responda. Tu tem que entender que pra operar essas câmeras aqui, eu dou uma fome do caralho. Caralho, cara. Cara, vai se fuder, mano. Vai se fuder. Eu odeio esse jogo, cara. Cara, vai se fuder. Cara, vai se fuder. Peraí. Obrigado.